Ah, é o som do props Ah, é o som do props Ah, é o style Ah, é o som do props Ah, é o som do props Esta é mesmo aquela faixa em que eu digo aquilo que quero Sempre fui fora da caixa, à tua esquerda tipo zero Sou sincero e sinceramente espero que esta seja a última vez Com isso acelero, lero, acelero em direção ao plano dos Fazer isto aos anos tu, ficas a ouvir o que eu faço Enquanto vês, estou a anos luz Ando a ver se os versos pegam enquanto negam aquilo que vale Sem saber onde é que chegam, mando-os todos para o caralho Propos ao catalão, meu irmão, estamos juntos e misturados É com cada produção, digo merda e isto bate Cuspe e lavo os pratos antes de ouvir os riscos do Max Por falar em riscos, sabes? Se faltam linhas, liga aos chaves Sei ao char e props Mais um mano, sempre, sempre ready Só uma party, o homem encosto No freestyle é mesmo Heavy boy, não estás à altura disto Muita gente na mistura Só preenche o beat Porque sei que viste aqui comura Muita barra, pê-se crânio, mato um beat E digo próximo, não me agarras com esse money E nisso faço rap pelo ócio O Saraiva abre as portas Sempre pronto com a mão na massa Queres um som novo cá fora Dá-lhe o toque para amigos e masters Muita gente nesta equipa Na verdade, somos muitos O Rap Tug é uma merda E nisso boy, nós estamos juntos Propos a todo aquele que rima No fundo não se engana A cultura é nossa vida Isto é rap, abre a pestana É o meu Malibs, fala-me bem Eles nem sabem Palm kill the trees Boys, só veem como se fazem Tanta letra na carola Style é fresh, Benny B Tanta festa, tanta jola Semana das merdas é aqui O Uno foi para a covilhã Abriu as portas do armário Não me importa se amanhã Acabo por fazer o contrário Ei, eu tomo Come on, what's going on? Os putos querem o mais pesado Eu digo, tu és the only one E eu preparo o microfone Dou um salto ali na zone Dou a dica no Amon E fecha-se um beat do Stone Já falei em tanta gente, bro Passei pelas duas margens Sempre calei muitas bocas Também escrevo com mensagens Passo lá na Westside Tenho a FEM pronta Para a ruaça Mando Silva Cacho os rhymes E nos beats tenho o Kappa Ei, eu vato Com o flow exato O contacto foi recente, yau Mas a gente fez o que trata Ei, eu pipo x Já vi que fiz Um som com todos, meu rila A gente brilha Seja na Lise ou no Porto Props ou Miles Cujudinhos para a pintura Sempre a puxar dotlines A tinta dá mais cor à rua Props ou Levi Sinto-me Levi Vou dar-te fuga Isto não é o meu estado puro Isto é o preço do Rap Duga Isto é o som para a gera toda Living like no Stop Ali Muita paz e nenhuma guerra Wild Style Family É o som do Props É o som do Props Props ou Cabril Ou Animal Props ou Sevas Ou Beat Props ou Ferrusco Ou Nineties Que arraxa Props ou No Fake Props ou West Props ou Sebastião Props para o momento de choco Caralho A chμο cie A chôn new È o A chile Am island